Nada dá certo pra mim. Eu tento, 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 faço o meu melhor, eu me empenho, mas nada dá certo pra mim, Flávia. Bom, eu ouvi uma pessoa falando isso, me mandou um recado e eu também fiquei pensando em tudo que não dá certo pra mim. Em quantas vezes eu fiquei triste, principalmente na área profissional, eu tento, 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 eu me esforço e várias vezes eu vi pessoas que se esforçaram muito menos, conseguindo alcançar objetivos muito antes de mim e de maneira muito mais fácil que eu. Então, esse tipo de coisa sempre me deixou, assim, muito perguntando por que que nada dá certo pra mim, mas dá certo pra essa outra pessoa? Por que que isso acontece? Eu questionei muito o universo, a galáxia, por que que isso acontece? E eu tenho pra te dizer que não tem resposta. Um dos motivos é que as coisas são o que tem que ser. Algumas coisas, por mais que a gente se empenhe, por mais que a gente se jogue, não dá certo. A gente não consegue chegar lá, em qualquer âmbito profissional, pessoal. O outro aspecto é que, às vezes, a gente não foi pelo caminho correto. Muitas vezes a gente não fez o dever de casa como deveria ter sido feito. Então, a gente deseja, mas não cumpre o que precisa ser feito pra que a gente atinja o nosso objetivo e depois a gente vai e culpa o universo. A gente, às vezes, não admite que a gente não fez o que tinha que ser feito. E o terceiro ponto é que, às vezes, realmente, a gente até fez o que tinha que fazer, mas fez as escolhas erradas. Às vezes, a gente fez as parcerias erradas, a gente falou com as pessoas erradas, a gente se envolveu com as pessoas erradas. Uma vez, uma pessoa me disse assim, ah, eu nunca consigo achar o homem certo. E eu perguntava pra ela assim, sim, mas quem que é esse homem que você tem se envolvido pra chegar à conclusão de que ele é certo ou não? Muitas vezes, essa pessoa da qual eu tô dando exemplo pra vocês, nem muitas vezes, mas na maioria das vezes, eu vi ela se envolvendo com homens, assim, que tava na cara que não dariam certo. Então, ela ia muito pelo coração e pouco pelo racional, que é o que você precisa ter quando você quer atingir um objetivo. E aí, no fim, ela sempre falava pra mim, nossa, o amor não dá certo pra mim, nada dá certo pra mim. E como eu trabalho agora com a escola para casadas, eu tenho ouvido muitos questionamentos das mulheres falando isso. Flávia, nada dá certo pra mim, eu já tô no meu segundo casamento, eu já tô no meu terceiro casamento, e eu faço, 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 eu me esforço demais, eu não consigo atingir o objetivo que eu quero dentro do meu relacionamento, que é ser feliz, que é ter uma família unida. Que é não ter que brigar todos os dias, eu quero ser valorizada pelo meu marido. Eu entendo isso perfeitamente, mas é esse meio do caminho que a gente faz, que faz parecer que nada dá certo pra gente. Várias vezes eu chorei muito. O que é que eu estou fazendo de tão errado, parece tão fácil pros outros, por que que pra mim não dá certo? Por quê? Por que que pra aquela outra pessoa ali dá tão certo pra mim, não dá? Mas eu consegui, gente, resolver pelo menos isso internamente. Eu tomei algumas atitudes, eu tive algumas ações que me ajudaram a um pouco amenizar esse sentimento de nada dá certo pra mim, e por outro lado, também me ajudaram a fazer com que as coisas deem certo pra mim. Então eu consegui, de alguma maneira, assim, encontrar o caminho pra que as coisas passassem a dar certo pra mim em algum momento. Então eu resolvi dividir com vocês o que eu fiz e o que eu aprendi pra conseguir fazer com que as coisas deem certo pra mim. Algumas vezes aprendi a lidar com esse sentimento de que as coisas não estão dando certo e elas vão ser assim mesmo, e algumas atitudes que eu tomei pra que as coisas passassem a dar certo pra mim. Então eu ainda não sei se eu vou liberar esses vídeos, se eu vou deixar aqui aberto pra vocês, ou se eu vou entregar esses vídeos em código, por e-mail, como que eu vou fazer pra quem quiser receber essas dicas. Você acessa um link que tem ou aqui em cima no Facebook, ou aqui embaixo no YouTube, na descrição, e ali você escreve seu nome e e-mail, que eu vou liberar esses vídeos, eu vou gravar esses vídeos e liberar pra quem tiver interesse em receber. Aí você coloca lá e eu mando pra vocês. Ou eu vou liberar aqui no YouTube, então eu ainda não sei. Então se você quiser garantir que você vai ou não receber esses vídeos, você coloca aqui em cima ou aqui embaixo, clica no link, que aí você vai botar seu nome e e-mail, e aí quando esses vídeos estiverem prontos, eles vão pros seus e-mails, de qualquer maneira, mesmo se eu liberar aqui, eu vou mandar pra vocês, tá bom? Exclusivo e antes, de qualquer maneira, mesmo se eu deixar esses vídeos abertos aqui, pra todo mundo ver, enfim, ele vai ser enviado primeiro pras pessoas que estão cadastradas nesse link, tá bom? Beijo enorme pra vocês e eu vou falar pra vocês, vale a pena, porque foram coisas que eu aprendi e que me ajudaram demais a superar, a vencer e a mudar esse cenário de que as coisas não dão certo pra mim. Lembrem-se então de se inscrever no canal, de clicar no link pra se inscrever, de seguir nas redes sociais e lembrem-se também de nunca desistir dos seus sonhos. Não desista. E eu digo isso pra vocês porque eu já tive muita oportunidade de desistir e eu não desisti. Tchau! Tchau! Tchau!